Fala meus queridos, e aí pessoal, como é que vocês estão, tão bem? Eu tô ótimo, passado direto de ano, ó, valeu, meu pai que agradece Pessoal, tranquilo aí com vocês, tal e tal, pronto, bacana Gente, como vocês viram aí no vídeo de hoje, vou tá ensinando aqui a fazer a mão do Hulk, né? Você pode tá fazendo a mão do Hulk vermelha, cinza, tem um milhão de Hulk por aí Eu vou fazer, né? Uma mais clássica, a verde, de boa, a verde que eu, creio eu que o Hulk é o único personagem que tem uma mão verde famosa Ah, mas eu tenho um amigo que tá com a mão verde, então eu aconselho que serve ele pro médico, viu? Porque isso não é normal não, bora lá pessoal, muito tranquilo, muito fácil aqui Se inscrevam no canal, conheçam os outros vídeos que a gente tá fazendo sucesso Sucesso, né? 200 inscritos, mas é isso aí Galera, ó, pega o biscuit, eu já tingi ele aqui com verde Como vocês podem perceber E deixem uma sobrinha pra gente poder fazer depois pequenos detalhes, beleza? Não precisa ser muito aqui, ó, eu mesmo peguei pouco Beleza, bora lá Galera, bora usar o biscuit e estilete, ok? Vamos precisar de estilete Meu estilete, onde é que tá? Não sei Mas como a gente não vai usar agora, a gente vai ficar aqui tranquilão, beleza? Olha só galera, vamos começar aqui Fazendo, ó, a base Essa base vai ser o antebraço dele, entendeu? O antebraço aqui, ó Forte, enfim, hum, rapaz Aqui, ó Fazer o antebraço grossinho, né? O antebraço do Hulk, né? Aqui, tá vendo? Parece um cogumelo E agora, bora dar uma esticadinha nisso aqui, olha só Opa, que parada estranha Pois é, mas é pra ser assim mesmo Se preocupem não, beleza? Agora galera, tá esse negócio aqui E vamos fazer como se fosse isso aqui das mãos, beleza? Essa parte aqui de sua mão Um bom referencial, galera Pra fazer essas suas esculturas, tal e tal É você mesmo Ainda mais quando a gente tá tratando de corpo humano Você é sua melhor referência Ok? Meio filosófico isso, né? Bora aqui, ó Daqui eu já vou puxar o primeiro dedo Que é o mais fácil Que é o nosso dedão, né? Um dos principais dedos aí que a gente tem O mais bacana É o que dá legal É o que você aperta pra dar gostei aí nos vídeos Bora lá Pegando aqui, olha só Já puxar aqui o seu dedão Nossa, que dedo horrível Ridículo Vou dar no gostei Vou dar no gostei Calma Calma que a gente vai fazendo aí Olha aqui, puxando Bora puxar agora isso aqui, beleza galera? Que vão ser nossos quatro dedos Pode puxar sem medo Tranquilo Vai ficar meio estranho mesmo Essa parte vai ficar mais grossa que essa Tranquilo Isso tudo dá jeito Pronto, aqui, ó Vou sempre definindo que o biscuit tem essa Tem essa fama aí miserável De se deformando com o tempo Tudo bem, a gente não briga por isso não Olha só, tô Aqui Só, né? Dando uma modelagenzinha Olha galera, se você quiser Você pega aqui, ó Traça Três Três linhas Três linhas, lá Tu viu só como conta direitinho E já fecha a sua mão, beleza? Se você quiser Eu não quero não Bora fazer um negócio bem detalhado Galera Olha só aqui Tá Isso aqui por enquanto Correto? Já dá pra perceber Que é uma mão pelo menos Uma mão com uma luvinha Vou pegar o estilete, galera Pra gente começar a picotar isso aqui Parceiro Que vai ficar bonito Vai deixando o seu gostei Que vai ficar bom Valeu Pronto pessoal Voltei aqui Tranquilão Achei meu estilete Peraí que eu botei ele aqui em cima da mesa Fica aí meu estilete Oh não, rapaz Isso aqui é minha cachorra Oh Lila Desculpa, licença aqui Eu confundo, né? O estilete e um cachorro É tudo parecido Deixa eu pegar ele aqui, ó Pronto Aqui tá o estilete Pronto Agora não tem erro mais não Bora lá, pessoal Abre Ita 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 que arma Rapaz, isso aqui na mão de um cara forte Como é um perigo Bora lá, pessoal Ó Bora fazer primeiro As divisões do dedo Beleza? No caso Um, dois, três Ah, conta direitinho Beleza, pessoal? Pra não ter erro depois Lembrando sempre Que o dedo mais grosso E o maior É esse aqui, beleza? Que é o dedo Da dedo Eu nunca sei o nome desse dedo O segundo Normalmente é o anelar Depois o indicador E, obviamente O menor O midinho O nome já diz tudo Mas, tipo Não tem muito problema Se esses dois ficarem do mesmo tamanho Beleza? Tem gente que também tem um indicador Maior do que esse aqui É bizarro Tudo bem Nada contra, viu? Se você tem a mão assim Bora lá, pessoal Vocês viram que eu já ajeitei aqui um pouquinho Aqui vai ficar o midinho No caso Eu botei um pouco menor Aqui o dedo Que aponta O indicador O nome dele Vai ficar aqui E agora Bora traçar aqui certinho Beleza, galera? Faça isso com calma Você tem todo o tempo do mundo Tem mesmo? Não, não tem Você vai morrer um dia Mas, ó Você vai vir aqui Beleza? E traçar aqui Nossa, que negócio feio Vou dar um não gostei Calma, rapaz Calma Oxi Cara ignorante Aqui, olha só Vou pro outro aqui Que eles tenham mais ou menos A grossura parecida, né? Pra ficar tudo tranquilo E tudo certo Olha só Que negócio estranho Tá estranho? Tá Muito estranho Mas fica bonito No final das contas, rapaz Olha só Agora eu vou tacar aqui o estilete E vou furando um pouquinho Pra na hora da divisão Ficar mais fácil Eu vou dividir E vou voltar Vai ficar feio? Vai Mas a gente ajeita Beleza? Vou cortando aqui, galera E volto com isso aqui Separado só Voltando Olha só Ou se eu separo não Ah, separei sim Peraí que aqui grudou Separa Separa Aqui, ó Tranquilo? Separei, galera Muito fácil isso Qualquer menininho faz aí Mas eu tenho dificuldade Tudo bem Todo mundo tem dificuldade De alguma coisa Vocês já viram fazendo conta? Já viram como é triste? Pois é Galera Bora dar uma arredondada Nos dedos Torna eles mais humanos Apesar de ser a mão do Hulk Fazer certinho Os cutuquinhos E tal Bora dar uma arredondada É muito chato Separar isso aqui, rapaz Mas vai ficar bonito O final vai ser glorioso Pensa assim, vai Beleza? Tô arredondando aqui Tá vendo? Pra não ficar muito quadradão Não ficar muito feio Se um dedo sair muito mais grosso Do que o outro Você pode voltar atrás Tranquilo Não tem nenhum chefe Chefe em cima de você Pra entregar relatório Olha aqui, ó Fazendo direitinho Pra ficar bonito Olha só Já tá com aspecto Muito mais de mão Não é não? Olha só Que bacaninha, não? Nossa, rapaz A gente é quase artista, rapaz Vai deixando logo o seu gostei Que ajuda demais Beleza? Olha só Terminando aqui, ó O que que eu vou fazer? A gente já vai preparar aqui Pra detalhar depois Que a mão já tá quase terminada Não é verdade? Mas falta detalhe? Falta e muito Vou chegar aqui Esses dedos mais juntinhos Separar aqui eles Muito cuidado com o biscuit Quando ele tá mais molhado assim Beleza? Porque ele pode grudar Nossa, ia ser triste Se grudar assim Aqui, galera Bora só Vou dar uma levantada Nisso aqui, ó E agora a gente vai Deixar como nós queremos Que a nossa mão fique Beleza? Eu quero que ela fique assim Beleza? Como se ela fosse pegar a cabeça De alguém E bater Bater forte Entendeu? Pois é Isso aí Imagina pegar a sua cabeça Assim Soca Tá, entendeu? Pronto Beleza Entendeu Ó Como vamos fazer? Eu vou pegar aqui Dobrar um pouquinho Pegar aqui também Dobrar um pouquinho Beleza? Vai dobrando Vai dobrando Que fica tudo certo No final Bora fazer o Hulk Com a mão gordinha mesmo Que ele é um cara Parrudo Forte Grande Ele lembra um pouco assim Eu Ele é um pouco mais alto Beleza? Aqui, ó Bora pegar Beleza? Fazendo as coisinhas assim Sempre ajeitando Eu vou ajeitar, galera Vou deixar a mão um pouquinho Mais fina Fazendo assim Essas coisinhas Beleza? Coisa fácil Que você consegue fazer Que você pode Só é treinar E eu volto Com a mão certinha Vou fazer a mão um pouco assim Beleza? Ok? Só que a mão vai ser um pouco mais Gorda que a minha Que eu sou magro Eu vou voltar, galera E bora lá Que vai ficar bonito Olha só, pessoal Como atualmente ela ficou Que bacana Vem cá Não parece mesmo Que ela vai pegar Alguma coisa Muito bacaninha, né? Ó, já dá pra perceber Que é a mão De um ser verde Se você quiser, ó Por mim Já pode parar Por aqui mesmo Mas a gente é quase artista E a gente vai detalhar mais Isso aqui, rapaz Pra ficar bonito Já pensou que legal Ela saindo assim Da parede Bum É Botar no quarto Assim da sua mãe Vai gostar muito Bora continuando, pessoal Agora, ó Bora separar Quatro bolinhas O que que essas bolinhas Vão ser? Vão ser isso aqui Das mãos, beleza? Um, dois, três, quatro Ok? Então você vai separar Não precisa ser muito grande Beleza? Lembrando Que normalmente Aqui fica Nesse dedo Ou que eu não sei o nome Velho, você sabe o nome desse dedo Nesse dedo aqui Por favor Bota aí na inscrição Pelo amor de Deus Na inscrição Na inscrição não No comentário Olha aqui, ó E por favor Diga o nome dele Bora fazer essa bolinha maior Essa segunda maior E as outras quase que do mesmo tamanho Beleza? É que uma fica mais embaixo da outra Tá vendo? Aqui eles estão tendo a visão De minha mão malhada Mão magra da zorra Coisa feia Bora lá Continuando aqui Já separei minhas duas bolinhas Ok? E embora naquele nosso processo Aí pra quem já conhece Quais artistas De soldar O biscuit Que literalmente Você tentar Dar uma esfregadinha Assim Pã Pra ficar tudo bacana Tudo beleza O que eu vou fazer, ó Eu vou posicionar As bolinhas aqui, ó Uma Mais ou menos aqui Tá ok? Fica Ó Um Vai ficar aí Um Ó como eu conto direitinho Rapaz Vou crescer Eu venho ao matemático Dois O três Aqui, ó Aqui é o quê? Aqui é o quatro Aqui é o quatro Beleza? Vai ficar assim E agora, galera Só pra vocês terem uma ideia Eu vou fazer uma de cada vez Você vai meio que juntar, ó Beleza? Pode ficar feio do início Beleza? Mas você vai Vai passando água também Vai modelando direitinho Quanto mais mole o biscuit tiver Vai ser mais fácil De você juntar Beleza? E vai fazendo isso direitinho Vai ficar bonito No final das contas Ok? Eu vou voltar, galera Com isso aqui Já quase pronto Valeu, meus queridos Eu já volto Voltando Olha só Como tá aqui Até agora, galera Dando uma ajeitadinha Aqui no No antebraço dele Que na verdade Serviu como base Olha aqui Viu só como ficou Deu um efeitozinho 3D Tá vendo? Parece realmente Que é os ossinhos Eu não fiz muito pra fora Porque como o Hulk é muito forte Eu tô fazendo um Hulk parrudo, né? Dá pra ver pela mão dele Aí vai ficar assim Mas tá muito bacaninha Agora eu vou fazer isso aqui, ó Galera, tá vendo? Essas veiazinhas aqui Quem é magro Tem isso aqui bem exposto, né? Mas quem é forte também tem Porque o músculo Chega a empurrar pra cima Opa aí, que legal É Bora aqui Vou fazer 3 3 vincuzinhos E colar aqui E fazer o mesmo processo A diferença é que Eu vou botar eles aqui No caso aqui, né? E eles não vão ser retos Tão vendo? Eles vão vir em direção ao punho Ok? Fácil, fácil, galera Bora fazer aqui, ó Se liguem Chupou aqui a mão apoiada Que ela tá tendendo a cair, viu, galera? No biscuit Sempre que vocês forem fazer, véi É sempre bacana deixar Fazer outra mão aqui Que eu fiz de suporte Vai ficar uma mão segurando a outra Eu sou prático No biscuit, galera Sempre que vocês forem, viu Usar suporte tal e tal Ou sempre que vocês forem Fazer uma basezinha É bom botar um negócio duro Embaixo pra segurar Beleza, velho? Que complica depois Vocês veem tudo editadinho Tudo tranquilo Parece que é fácil Não é não, velho Complica pra mim também, viu? Então se complica pra mim Que tem um pouco de prática Eu não tenho muito Eu tenho pouca prática Imagine pro iniciante É comum, cara É comum errar Fica tranquilo Vá treinando Vá fazendo as coisas certinho Que uma hora sai, parceiro Fé em Deus Fé em Deus Olha aqui Muito fácil Isso aqui você sabe fazer Ah, isso aqui você sabe Bora lá Terminado isso O que eu vou fazer, ó Ah, galera Um detalhe A maioria das pessoas Tem gente que tem? Tem Mas, por exemplo Esse vincozinho aqui Que existe, tá bom? Ele existe Anatomicamente Ele não fica exposto, tá vendo? Ele é bem menorzinho Então ele não chega a aparecer Mas eu não vou botar ele Eu vou botar só três Ok? Que no caso vai ser o Dona Elá Não sei o nome E do indicador Bora botar O maiorzinho A gente vai botar no dedo Que dá dedo Faz eles mais ou menos Conectados Por assim dizer, né? Com essa partezinha aqui da mão Mas tá feio Mas vai ficar bonito Calma Calma, rapaz Você se é estressado Aqui eu vou botar Aqui assim Não, esse aqui eu boto aqui Boto aqui Esse aqui Dá mais uma esticadinha Acho que vou botar Vai, vai Vai, vai Boto aqui, ó Bora pro mesmo processo De vir aqui Passar água Fazer tipo uma soldagem Né? Que aí eu volto, galera Beleza? Tamo junto Isso aqui, rapaz Vai ficar bonito Beleza? Olha só como vai Como esse aqui ficou legal Tá vendo? Os vincozinhos Muito bacaninha, né? Essa aqui tá a mão de um Hulk Bem magrão, hein? Bem magrão Hulk cinza Bora lá, galera Que eu já volto, meus queridos Olha, eita mão forte Parece eu Pessoal, eu fiz os vincozinhos Na mão Tá muito bacana Passando água E tal Pra deixar, né? Tudo certinho Tá legal, viu, gente? Tô esperando aqui secar um pouco E agora eu vou ensinar aqui no desenho Que vai ficar bem mais prático As marcas que eu vou fazer Como é que eu vou fazer as marcas? No biscuit O biscuit, obviamente, em Damore Eu vou pegar o estilete Marcar O que eu vou desenhar aqui no caso Aqui é tipo a mão, né? É uma mão, eu espero Não ligue pro desenho não Eu fiz as pressas, beleza? Só pra ser de base mesmo E depois eu vou passar levemente Um pouquinho Dessa parada aqui, ó Desse lápis que é aqui Só na parte É... Vamos supor que essa aqui É a frente da mão Na parte de trás da mão, beleza? Essa aqui é a parte Que você vai ver Vai entender Quais vão ser os desenhos Que eu vou fazer? Vou fazer essas linhas aqui Que encontram, beleza? Só isso aqui Pra não ficar um desenho simples Isso aqui é puramente opcional Eu acho que fica legalzinho E eu vou fazer Quais são os desenhos que eu vou fazer? Vou pegar daqui, ó Puxar um pouquinho daqui Beleza? Passei esse risco aqui da mão Ok? Daqui eu vou puxar também pra cá, ó E aqui eu vou botar mais um riscozinho Beleza? Só isso Aqui nos dedos, ó O que eu vou fazer? Eu vou fazer, né? Como a mão tá meio dobrada Eu vou fazer esses desenhos aqui Isso vocês entendem Bem nas dobraduras Eu vou fazer esse tipo de desenho Ok? Pra realmente parecer, ó Que a mão tá dobrada aqui No dedão só tem um, né? Só tem uma dobradurazinha Fazer um Ok? Deu pra entender, pessoal? As unhas Olha só como tá legalzinho a mão Ah, aqui eu vou botar duas paradinhas Vai, vai Só pra questão de Esse negocinho aqui Que tem na mão Não sei se você consegue ver Beleza? Anatomia pura Isso aqui, parceiro É, quase artistas também Biologia Bora lá Agora Só pra finalizar Ficar certinho Vamos supor aqui Tem um dedo do Hulk Fazer um dedo grande Eu não vou ficar detalhando Muito o dedo Beleza, galera? Aqui é a parte Da frente Da nossa mão Consegue entender? É um dedo É um dedo Assim, ó Beleza? E aqui, ó O que que eu vou fazer? Não vou pegar da borda Vou pegar um pouco daqui, ó Puxar E fazer isso aqui Beleza? Se você quiser Você pode fechar aqui Eu não tive a necessidade De fechar Eu acho que ficou muito bacana No biscuit E esse aqui Já vai ser o dedo do Hulk Tem pra entender? Tá esquisitinho Mas fica bacana Na prática Galera Eu já terminei a mão Se vocês seguirem isso aqui Que eu demonstrei Vai ficar muito bacana Agora, parceiro Vou mostrar Como é que tá essa mão E eu vou mostrar É agora Ó, pessoal Olha ela aqui, ó Ah, brincadeira Calma Brincadeira, ó, velho Isso aqui é o protótipo Que eu fiz A verdadeira tá aqui, ó Ó ela aqui Aê sim, ó A geladinha, a geladinha Ó, que bacana Ficou aqui, rapaz Olha só como ficou A parte da mão Aqui atrás Ó as unhazinhas Como ficaram legais Velho Tá muito bacaninha Viu Muito bacaninha Aqui como eu falei Primeiramente eu passei o estilete Ó Fico perigoso Passei o estilete Depois eu cheguei E fui pintando Galera Na moral Tá muito massa Principalmente a parte da frente Aqui, né Olha só como tá legal Gostei É a mão realmente De um cara bruto É Achei massa Tá bom A mão aí de perfil Tal e tal Realmente parece que vai pegar Alguma coisa, né Galera Isso aqui Se você pôr na parede Velho E você conseguir fazer Um adesivinho Ah, como assim Não entendi Peraí que o quadro artista Presta Olha só Tipo isso aqui, ó Aí você vem E põe aqui embaixo Por exemplo Ó só como fica bacana Olha Parece que ele tá saindo De um lugar Tá vendo Quebrando assim Velho Isso aqui pode ficar Legal em vários lugares Bora ver Bora ver Um exemplo disso aqui Aí, ó Pode ficar legal Na sua janela Pode ficar No meio da sua mesa Da sala Olha que beleza Ela pode ficar Com suas outras esculturas Mas agora O melhor lugar Pra ela ficar Na sua privada Rapaz Olha só Que fantástico Já imaginou Chegou uma visita Na sua casa Tem uma zorra Da mão verde Aí Pra fazer o serviço Galera Brincadeiras à parte Tá muito legal E eu vou sair daqui Pra terminar o vídeo Se preocupem não Meus queridos Olha só Aqui tá a mão Não foi muito difícil De fazer Só é chato Esperar secar Fazer as coisinhas Tal e tal Mas o resultado final Velho Eu gostei demais Imagine por exemplo Você fazer em tamanho Em tamanho real Assim Grandona Sabe Proporções do Hulk mesmo E botar numa parede Assim Saindo É Minha mão e me quebra Eu não vou fazer isso Mas quem sabe você Fica muito bacana Fica legal Olha só gente Então tá aqui Tá terminado Por favor Se inscreve no canal Falta pouquíssimas pessoas Pra 200 inscritos Ajuda aí Vai Ajuda o quase artista A crescer Pois é Galera Espero que vocês tenham gostado Tá aqui a mãozinha Gostei Compartilha no seu Facebook Que tudo isso ajuda Meu filho Ajuda Valeu pessoal Tchau Que piada besta Vai terminar o vídeo assim Ninguém merece Beijo meus queridos Tchau Tchau